Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista, o programa que mantém você conectado às ações do Judiciário paraibano. Confira no programa de hoje. Juiz auxiliar da Presidência e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Júlio Ferreira de Andrade, faz explanação no TJPB sobre o Sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0. O Tribunal de Justiça da Paraíba e o FPB firmam convênio para que a Universidade Federal preste suporte para a implantação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, o NATJUS. O advogado paraibano Rodrigo Nóbrega Farias, ex-procurador-geral do município de João Pessoa, lança seu livro no pleno do TJPB, intitulado Direito à Saúde e Sua Judicialização. Cerca de 35 magistrados de alguns estados do país participam na Escola Superior da Magistratura em João Pessoa, do curso sobre investigação dos crimes cibernéticos. Comissão das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça atua no cadastramento e diagnóstico de processos de feminicídio no Estado. A ação discutiu demandas da Meta 8 do CNJ. E ainda nessa edição, magistrados e servidores do Fórum Juiz João Navarro Filho, da comarca de Santa Rita, recebem a equipe multidisciplinar do projeto Qualidade de Vida em Ação Itinerante do TJPB. Está começando agora o Judiciário em Revista. Existem milhares de crianças nas ruas e em abrigos, desejando uma família que eu adote. E é uma pena para aquelas crianças que até os 18 anos não acharam uma família. Minha mãe ficou três anos à procura e quando foi depois, três anos depois, ela conseguiu me encontrar no abrigo e me adotando. Eu só queria uma família, mas quem ia me querer? Eles quiseram. Não resista ao amor. Adote. Uma campanha do Tribunal de Justiça da Paraíba. O TJPB estabeleceu novo grupo de trabalho para cadastramento de presos. O Juiz Auxiliar da Presidência e Secretário-Geral do CNJ, Júlio Ferreira de Andrade, fez explanação para uma equipe de 22 assessores de circunscrição sobre o sistema BNP 2.0. Assista a matéria. O Juiz Auxiliar da Presidência e Secretário-Geral do CNJ, Júlio Ferreira de Andrade, esteve em João Pessoa, onde se reuniu com membros do Tribunal de Justiça da Paraíba, com a finalidade de monitorar o andamento do cadastro de presos no Estado inseridos no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP 2.0. Segundo ele, diante da estratégia de gestão do Tribunal, a expectativa é que esse número cresça rapidamente nos próximos dias. Três estados estão por concluir, vou colocar mais o estado da Paraíba também, que vai concluir nos próximos dias. Então, nos próximos dias, o país já terá dez estados integrados nesse sistema, que é um sistema revolucionário. É um sistema que vai permitir um juiz em Minas Gerais saber se um preso, eventualmente, tem um mandado de prisão expedido aqui na Paraíba. O sistema vai permitir, no futuro, a biometrização dos presos, a biometria dos presos, e vai permitir uma questão que é muito reclamada pelos juízes do Brasil, que é a certidão de antecedentes criminais nacional. No dia seguinte, 25 servidores de 14 comarcas do Estado da Paraíba, responsáveis pela alimentação do BNMP 2.0, foram treinados por assessores do Conselho Nacional de Justiça. O juiz da vara de execução penal, Carlos Neves, e a juíza corregedora do TJPB, Silmeri Alves de Queiroga Vita, reforçaram a importância da capacitação. A consulta vai ser bem mais ágil agora, a partir do momento em que todo o país estiver com suas informações lançadas nesse sistema, nós teremos todas as informações necessárias, inclusive com relação a presos de outros estados. Então, isso é fundamental para um bom desenvolvimento do processo, e eu acredito que essa medida foi uma medida salutar, e que vai repercutir muito e positivamente no sistema de justiça criminal. E então agora a gente está numa segunda etapa, conseguimos uma dilação de prazo para o dia 14 de maio, e então mais ainda outras ações vão ser tomadas, para que a gente consiga atingir integralmente a alimentação do banco pelo Estado da Paraíba. O coordenador do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça propõe convênio à Reitoria da Universidade Federal da Paraíba, que permitirá a implantação do NATJUS. Confira nossa cobertura. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a UFPB deverão firmar convênio para que a Universidade Federal preste suporte para a implantação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, NATJUS. O tema foi pauta de uma reunião realizada na Reitoria da Instituição de Ensino entre o coordenador do Comitê Estadual de Saúde da Paraíba, juiz Marcos Coelho de Sales, a reitora da UFPB, Margarete Diniz, e a superintendente do Hospital Universitário, Flávia Pimenta. Também participaram da discussão sobre o tema o gerente de Atenção à Saúde do HU, Moisés Diogo de Lima, o professor de Direito da UFPB, Robson Antão, o assessor da Reitoria, Alexandre Aguiar, e a servidora do Tribunal e participante do Grupo de Pesquisa Científica do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, Juliana Agra Barbosa. A reitora, Margarete Diniz, garantiu ao magistrado que fará a indicação de dois profissionais com experiência em medicina baseada em evidências para compor o núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário. Eu achei muito frutífera a reunião. Nós vamos indicar dois profissionais aqui da Universidade da área médica que deverão participar de um curso no Sírio-Libanês e fazer parte desse núcleo que, a princípio, será online, a partir de um banco de dados e de laudos encaminhados, com a participação de médicos, farmacêuticos, dos juízes e de outras pessoas que têm a ver com esse assunto. A superintendente do Hospital Universitário da UFPB, Flávia Pimenta, comentou a importância da pauta discutida. Olha, eu acho que o tema é bastante importante porque mexe com a atividade tanto do Poder Judiciário quanto da saúde e tudo que vem com o objetivo de melhorar, de avançar em termos de qualificação profissional, em termos de ajudar a população, será sempre bem-vindo, tanto pela Universidade como pelo Hospital Universitário. Ao levar a proposta do convênio aos representantes dos órgãos, o juiz Marcos Salles lembrou que o objetivo do NATJUS, Cadastro Nacional de Pareceres, Notas e Informações Técnicas, é dar aos julgadores fundamentos científicos para decidir na concessão ou não de medicamentos ou tratamentos médicos. A minha procura da reitora Margarete é com a autorização do Conselho Nacional de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, do embargador Joás, para que eu possa, em nome do Poder Judiciário, dialogar com essas instituições e, no mais rápido possível, a gente possa constituir esse núcleo de avaliação científica e integrar o Estado da Paraíba aos demais Estados da Federação. O magistrado destacou ainda a experiência positiva da expertise de outros estados no país em projetos nas áreas de assistência, ensino e pesquisa em saúde. A exemplo do Estado do Paraná, do Estado de Minas Gerais, do Estado do Rio Grande do Sul, onde esses núcleos já funcionam muito bem. E no próximo bloco, o advogado paraibano Rodrigo Nóbrega Farias, ex-procurador-geral do município de João Pessoa, lança seu livro no pleno do TJPB. Não sai daí, voltamos já! Câmara Municipal de João Pessoa Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também priorizar... Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa Pleno do TJPB sediou o lançamento do livro Direito à Saúde e sua judicialização. A obra é de autoria do advogado Rodrigo Farias, ex-procurador-geral do município de João Pessoa. O advogado paraibano Rodrigo Nóbrega Farias, ex-procurador-geral do município de João Pessoa, lançou o seu livro intitulado Direito à Saúde e sua judicialização. O lançamento do livro, que é fruto da tese de doutorado defendida pelo autor na UERJ, aconteceu na sala de sessões do Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba e reuniu diversas autoridades de todo o Estado. O presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, foi responsável pela apresentação da obra de 243 páginas da editora Juruá, que versa sobre a efetividade do direito fundamental à saúde a partir da análise da atuação do judiciário e dos instrumentos de participação popular nessa área. Como se vê, o autor, pelos mistérios que se tem ocupado, pelas atividades que empreendeu, demonstrou sempre um equânime pedor, pela união da teoria à prática, e é desse feliz condúvio que irá beneficiar o leitor. Ao final do evento, o advogado Rodrigo Farias agradeceu a participação de todos os que o apoiaram durante o processo de elaboração até a publicação do livro. Finalizo agradecendo ao presidente pela oportunidade de lançar, pela brilhante apresentação. Uma saudação especial à minha classe, à ordem dos advogados do Brasil. Uma pessoa do decano da advocacia, Muita honra, meu tio Leite Soufarias, que hoje aqui personifica a ausência sentida daquele que eu mais queria que estivesse aqui, cuja saudade e os valores servem para guiar cada dia dessa minha caminhada. Muito obrigado, meu tio, por estar aqui. Agradecer aos inúmeros funcionários públicos que me auxiliaram nesta caminhada dessa pesquisa, que durou quatro anos e ela foi exaustiva. Funcionários da Procuradoria-Geral do Município, da Secretaria Municipal de Saúde, da Controladoria-Geral do Município, deste tribunal, e a todos vocês, a cada um, um abraço. Muito obrigado pela presença. Por tudo isso, felicito a comunidade jurídica por ter em mãos trabalho bem estruturado sobre o problema jurídico tão relevante hoje. Ao mesmo tempo, felicito o autor pela capacidade investigadora demonstrada. Parabéns, doutor Rodrigo. Magistrados participaram de cursos sobre crimes cibernéticos na Escola Superior da Magistratura na capital paraibana. A formação foi promovida pela Escola Nacional da Magistratura da AMB. Acompanhe a nossa reportagem. Cerca de 35 magistrados de alguns estados do país participaram na Escola Superior da Magistratura em João Pessoa no curso sobre investigação dos crimes cibernéticos. A formação é promovida pela Escola Nacional da Magistratura da Associação dos Magistrados Brasileiros. A capacitação ministrada pelo perito da Polícia Federal, Gustavo Vilar, teve como objetivo principal apresentar ao juiz um panorama do cibercrime no país e no mundo. Essas práticas podem envolver invasões de sistemas, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais, dentre outros. A gente sabe que a tecnologia da informação é mutante, ela sempre se atualiza e é importante também que o magistrado tenha o conhecimento das possibilidades que ele pode utilizar no contexto de conhecimentos de ferramentas e de técnicas de investigação cibernéticas a fim de que ele possa formar sua opinião com base na autoria e materialidade. Ainda de acordo com o palestrante, contra esse crime, todos os entes federativos devem atuar de forma conjunta e participativa. A gente tem que raciocinar como um mecanismo em conjunto, o judiciário, o executivo, o legislativo, o Estado na sua divisão de poderes, mas ao mesmo tempo trabalhando de forma harmoniosa. Então a ideia hoje é trazer essa questão dos subsídios técnicos para que a gente possa conciliar tanto a parte legal, a parte judicial, a parte do contexto das leis com a questão da tecnologia da informação. Para a juíza da vara de entorpecentes, a comarca da capital e coordenadora do curso, juíza Micheline Jatobá, a capacitação possibilitou aos magistrados a imersão em um tema de vanguarda, inserido na realidade do mundo conectado e no desafio representado pelo combate às novas formas de criminalidade no ciberespaço. É um tema muito em evidência, os colegas buscam informações nesse sentido, trata também da parte de inteligência, essa investigação digital, que atualmente está muito em atualidade e em razão de toda essa movimentação na internet, nas redes sociais. Então, em razão disso, a gente trouxe esse curso para cá, a Escola Nacional, que pertence à MB, e esse curso está sendo administrado para cerca de 35 juízes, inclusive juízes de fora da Paraíba estão aqui também para acompanhar esse curso. Eu acho extremamente relevante porque são informações novas, atualizadas, a respeito desse tema e que nos servem demais para aprimorar nossos conhecimentos e aplicá-los diariamente no exercício da atividade jurisdicional. A Comissão das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça atua no cadastramento e diagnóstico de processos de feminicídio em todo o Estado. A ação discutiu demandas da meta 8 do CNJ. Para isso, algumas medidas já vêm sendo tomadas pela Comissão e pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do TJPB. Confira. A Comissão das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça do Poder Judiciário Paraibano realizou sua quinta reunião ordinária. Na ocasião, já foram pré-definidas algumas importantes diretrizes para o cumprimento das metas voltadas para 2019. Ficou definido quais seriam as etapas que o setor iria iniciar. No caso, nós vamos colocar no ar uma pesquisa, certo? Uma consulta pública para servidores, magistrados e público em geral para que eles deem sua opinião a respeito das metas, da continuidade das metas e das propostas que já foram colocadas, inclusive em pesquisas anteriores. Renata Grigório destacou também quais as entidades e órgãos que deverão ser oficiados para participar da consulta pública. Como se trata de uma consulta pública, vai ser oficiado não só entre os juízes e os servidores aqui do tribunal, mas também o Ministério Público, a OAB, a MPB. Todas essas entidades vão ser oficiadas para que também respondam a esse questionário para que a gente possa consolidar todas as propostas e todas as ideias. Além disso, a gente não só vai aplicar essa consulta pública, mas também a gente tem a proposta de colocar em pauta na reunião do Comitê de Priorização, já que tem uma representatividade, tem servidores e magistrados do Estado todo integrando, então também a gente vai escutar eles. Além disso, também a gente vai fazer uma terceira modalidade, onde a gente vai também estar escutando os coordenadores de metas sobre os temas e sobre novas propostas. A juíza coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB e gestora da Meta 8, Graziella Queiroga Gadelha, relatou a necessidade em operacionalizar o cadastramento de processos relativos a feminicídio, que ainda não estão tipificados como tal. Estamos trabalhando em duas frentes. A primeira frente foi fazer uma solicitação ao nosso sistema, a DITEC, para que pudesse levantar todos os casos que já estão cadastrados como feminicídios, bem como aqueles que envolvem homicídios de mulheres, para que a gente possa analisar. Num segundo momento, nós também solicitamos e já fomos atendidos pela Corregedoria Geral, nossa Corregedoria, e já foi editado um provimento onde foi instituído uma tarja rosa para que os processos de feminicídio possam ser identificados, tarjados, e assim facilitar nessa correção de dados, de números, bem como fazer com que os magistrados, os servidores, todos possam ter uma atenção diferenciada para os processos envolvendo morte violenta de mulheres. A gestora da Meta 8 comentou ainda sobre a contribuição de sugestões através do link disponível na intranet do portal do Tribunal, que é voltado para o aperfeiçoamento do manual de rotinas, envolvendo a rotina de atividades das varas especializadas na violência doméstica. O CNJ disponibilizou em 2010, e a Paraíba já lançou um questionário para todos os magistrados com competência para colher sugestões para que a gente possa dar a contribuição da Paraíba com sugestões palpáveis e aplicáveis para esse novo manual. E ainda nessa edição, magistrados e servidores do Fórum Juiz João Navarro Filho, da comarca de Santa Rita, recebem a equipe multidisciplinar do projeto Qualidade de Vida em Ação Itinerante do TJPB. Voltamos em um minuto. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem Maria, Antônio, Rita, vem João, vem pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. E o projeto Qualidade de Vida em Ação Itinerante do TJPB atendeu servidores e magistrados do Fórum da Comarca de Santa Rita. Veja como foi. Magistrados e servidores do Fórum Juiz João Navarro Filho da Comarca de Santa Rita receberam a equipe multidisciplinar do projeto Qualidade de Vida em Ação Itinerante do TJPB. A gerente da GVID, fisioterapeuta e acupunturista Valéria Beltrão, explicou como a equipe vem promovendo a Semana de Saúde Preventiva nas unidades judiciárias da capital e região metropolitana. Tem um cronograma com sete visitas a algumas unidades judiciárias aqui da capital. Então existe uma equipe multidisciplinar como fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, acupunturista, que eu também tenho. Tem a parte também de estimulação dos servidores e magistrados, a realização também dos exames periódicos e orientação postural também, que a equipe toda está preocupada justamente para evitar as leres e as dores. E a parte da nutricional, tem a parte também da psicologia, onde dá um suporte também de como conviver também com o dia a dia, com o estresse do dia a dia. Segundo Valéria Beltrão, devido aos excelentes resultados e praticidade da técnica, a aceitação da auriculoterapia vem aumentando cada vez mais. A gente traz por ser uma técnica da medicina tradicional chinesa, onde tem uma maior aceitação e onde a gente pode também realizar no ambiente onde a gente se encontra. A técnica judiciária, já no área de Queiroz, Porto, ressaltou a importância da realização dos exames preventivos, tendo em vista que sua realização periódica permite que o diagnóstico seja antecipado. A gente tenta fazer a consciência do pessoal para a importância dos exames periódicos, que não há obrigatoriedade, mas a gente tenta criar, plantar essa sementinha do cuidado preventivo. O fórum aqui em Santa Rita, a gente percebeu que o pessoal tem uma presença marcante. O pessoal, comparado a outros fóruns que a gente foi, o pessoal tem uma aderência boa ao projeto. O advogado Idalécio Alefe entende que esse acompanhamento de ação itinerante do judiciário é fundamental para a saúde física e mental de seus servidores e magistrados. Como a gente trabalha nessa área de atendimento ao público e sempre tem esse envolvimento com muitas pessoas, sobrecarrega a gente também e fica até um pouco mais difícil da gente ir buscar um serviço fora. E por esses profissionais terem vindo até aqui hoje para a gente, nos traz um bem-estar, um atendimento diferenciado e tudo, nos traz no ambiente de trabalho uma maneira da gente poder também relaxar, nos trazer tranquilidade para que a gente possa trabalhar mais dedicado. Olha, a maior queixa, eu acho que não tem, assim, bate recorde, eu acho que é 100% estresse. 100% estresse. Tire suas dúvidas agora com o juiz da vara de execuções penais da comarca de Campina Grande, Gustavo Lira. A gestão de punibilidade é quando o Estado reconhece que aquela pessoa não pode mais ser punida. Agora, os principais são, primeiro, o cumprimento da pena. O cumprimento da pena é uma causa natural de extinção da punibilidade, porque não há que se punir mais o agente que já cumpriu a pena imposta. Além disso, a gente tem a morte do agente. A prescrição também é outra causa, que vai também extinguir a punibilidade do agente, quando, no caso da execução, a prescrição da pretensão executória, ou seja, o Estado não tem mais o direito de executar aquela pena que já foi imposta, dentre outras tantas que estão arroladas no artigo 109. Acompanhe agora as recentes ações e julgados do Judiciário Paraibano. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba condena réu por estupro de vulnerável contra a sobrinha há 15 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Audiências concentradas resultam no encaminhamento de 14 crianças e adolescentes ao convívio familiar. Câmara Criminal mantém condenação do ex-prefeito de Coremas por crimes de responsabilidade. O ex-gestor é acusado de contratações de servidores de forma irregular. Site do CNJ destaca a ação do TJPB junto ao FPB para a implantação do NATJUS no Estado. O juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior foi reconduzido ao cargo de membro efetivo na categoria Juiz de Direito do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E o TJPB tem apoio da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OABPB em ações alusivas à adoção. Para mais informações e notícias, acesse o nosso portal tjpb.jus.br e nos acompanhe em nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo Judiciário em Revista. Até lá! Legenda Adriana Zanotto